A vacinação contra o novo coronavírus foi suspensa por um dia nesta quinta-feira em Manaus após denúncias de fraude na administração de doses para pessoas de grupos não prioritários. A medida é mais um golpe para o Amazonas, afetado por um forte aumento de casos e mortes decorrentes da segunda onda da pandemia, com falta de unidades de terapia intensiva disponíveis e escassez de oxigênio. O Ministério Público Estadual está investigando denúncias de que doses da vacina estavam sendo desviadas para serem aplicadas em pessoas fora do grupo prioritário. Parentes de empresários locais recém-formados em medicina teriam furado a fila. A Prefeitura de Manaus informou que decidiu suspender a campanha de vacinação dos profissionais de saúde para que o governo do estado apresente um plano reorganizado de distribuição das doses nas unidades da rede estadual, com os critérios de definição de prioridades. A Prefeitura não mencionou as supostas irregularidades. O Brasil já perdeu mais de 210 mil vidas para a Covid-19, mais de 4 mil delas em Manaus.